A Rinha da Beleza de Ataúfo Alves, Jorge Farrar Pois gosto da fé Sem conforto vai chorar Vai chorar Como as tuas mãos no morro Hoje vai escolhendo as mãos A carvalhar Sem saber que os espinhos Florescem pelos caminhos Por onde as lindas Quando a tua realidade A Rinha da Beleza Vai chegar ao fim A te lembrar com o soltar A nossa felicidade Nunca pensarás em mim Guai na tua realeza Que a Rinha da Beleza Chega ao fim A te lembrar com o soltar A nossa felicidade Então pensarás em mim A Música A Música Amém.